E aí deles beleza? Fosse, sei que fez essa cagada aí desse vagão aí, e aí Fosse, e aí? Eu morrendo de fome aqui, escrito hambúrguer ali, achei que tava cheio de hambúrguer ali dentro, ué, tá louco, viu? E aí, você quer comer hambúrguer? Vamos lá no carrinho de lanche do Tonhão, ele foi um lá pra você.